O que eu espero do Ministério Público é que ele possa, de fato, ajudar a fortalecer o movimento e também intencionar o governo para que as políticas públicas sejam efetivadas e que a população de rua possa ter acesso a essas políticas, que elas possam ser incluídas nas políticas existentes na cidade e também na política nacional de população de rua. Uma das grandes dificuldades a gente tem é acesso a esses órgãos, a essas secretarias e que o Ministério Público possa, de fato, estar contribuindo e ser uma ponte entre o governo, as secretarias e o movimento, com fortalecimento e que a gente possa, cada vez mais, ter uma visibilidade e que a gente possa construir algo, de fato, e ser inserido nessas políticas que atualmente estão na cidade.